Jesus nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos fala muitos roteiros importantes. Nós, inclusive, começamos a estudar ele na última palestra e a partir do momento que eu tive uma situação que aconteceu com a semana passada, de uma experiência que aconteceu comigo, me chamou a atenção um dos temas que está no livro também, que é justamente a morte. Eu estava no dia 21 de abril, que foi o feriado, à noite em casa e, de repente, começou a me faltar ar. Eu puxava o ar, puxava a respiração e não vinha, eu estava tentando dormir, acordava sem ar, com falta de ar ali. E aquela situação me deixou um tanto quanto perplexo, assustado, principalmente numa época agora de Covid. Falei, eu estou com esse trem aí, estou com esse negócio, não percebi, um dia não tinha nada, simplesmente uma falta de ar. E eu, puxando, tentando puxar o ar, não conseguia. E aquela situação foi bem sofredora para mim naquele momento, porque eu achei que eu fosse desencarnar. Eu não estava amando com as crianças e tal, eu fiquei, me vi sozinho, me vi um tanto quanto perturbado. E eu constatei que, apesar de a gente viver falando, que a gente morre de medo, ou a gente morre de vontade, ou alguém morre de inveja, apesar dessa palavra, a Manuzinha brinca comigo, ela sai correndo assim, aparece de repente, minha filha, e fala, e burro, né, fala, papai, você morreu de susto, né? E, apesar dessa palavra, o morrer, é tão, ser tão comum, apesar da gente estar na doutrina espírita faz 35 anos, né, desde quando eu nasci, ouvindo falar, e se provavelmente até na, se foi na quarta, dia 21, dia 19 de abril, eu, na palestra aqui, se algum palestrante viesse e falasse assim, ó, ô Jefferson, você tem medo de morrer? Eu ia falar, porque com certeza eu não tinha medo de morrer. Mas eu percebi, numa situação dessas, que eu morro de medo de morrer. Que eu não estou preparado. E a partir daí, dessa situação que eu vivi, que eu montei a palestria, montei a nossa conversa aqui, pra gente ponderar um pouco, eu percebi o quanto que eu estou despreparado, o quanto eu estava despreparado, e agora estou em processo de preparação pra desencarnar. Porque eu percebi que esse processo, eu não posso esperar ele pra acontecer no dia do meu desencarno, porque se eu esperar naquele dia, eu não vou estar preparado ainda. Então, o que que a gente precisa? Precisa trabalhar e entender que esse dia fatalmente vai chegar. A primeira coisa que eu pensei foi que eu era muito novo. Eu imagino que até quem tem 90 anos vai pensar a mesma coisa, né? É muito novo, ainda que não chegou a hora. Aí depois eu pensei na minha família. Pensei nas crianças, nas minhas filhas. Pensei no meu serviço, na empresa. quem ia cuidar, quem ia fazer as coisas, né? E o primeiro ponto que a gente chega à conclusão é que o problema é de quem ficar, né? Porque não tem o que eu faça. Se chegou a minha hora, ou se chegou a hora da minha esposa, ou chegar a hora do meu filho, ou chegar a hora dos meus pais, o que que eu posso fazer? se não aceitar e compreender. Eu gosto, né? Eu brinco lá na empresa que eu falo que eu amo que as pessoas chegam pra mim e falam assim, ó, aí eu não sei resolver, ó, isso aí não dá pra fazer. Isso aqui não dá certo. Eu amo isso daí, porque eu sou, a Mari fala que eu sou descendente de espanhol, né? Que eu sou teimoso. Que aí eu vou lá e vou mostrar que dá certo. Que consegue, que é possível fazer o negócio. Porém, o tal do desencarne, o tal da morte, é um problema que eu não consigo resolver. Que não tá na minha alçada. Que não é da minha capacidade eu resolver isso. E esse entendimento, e essa conclusão, tem que ser chegada a todos nós. E que chegou a hora da minha partida, os problemas que ficam, vai ter que ser resolvido por outro. A minha hora tá aí. Eu estou aí pra desencarnar. Ou eu, ou as pessoas ao meu lado. Tanto faz. Mas, eu tenho que entender e tenho que facilitar esse serviço. Porque, se chego preparado ou não, querendo ou não, pronto ou não, nós vamos desencarnar. Né? Então, a gente precisa estar pelo menos refletindo mais sobre isso. Entendendo que não cabe a mim decidir a hora e que eu tenho que me preparar de algum modo um pouco, um tanto quanto mais. Emmanuel nos fala no livro Pensamento e Vida sobre a morte. E, a gente trouxe pra gente refletir que a gente, se a gente vai morrer, e isso daí eu tenho que pesarmente falar pra todos vocês, que vocês também vão desencarnar, todos vocês, né? Algum dia todos iremos e vamos passar, que a gente consiga utilizar esses recursos abençoados de Emmanuel. Emmanuel, ele fala, como nós falamos na lição, na palestra passada que a gente fez aqui, no livro Pensamento e Vida, ele fala que a mente é o espelho da vida, né? E a mente, o que é a mente? A mente é onde o meu cérebro está, é onde as minhas vontades, é onde o meu pensamento se encontra. A mente é a vida do espírito, do espírito aqui, desse daqui, minha mente é onde o espírito está ali se manifestando, como se fosse o cérebro do espírito, materializar o negócio. bom, então se a mente é o espelho da vida, nós vamos entender sem dificuldade que a morte vai prevalecer na morte as imagens que mais profundamente a gente colocou dentro dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, à custa das nossas reflexões, dos nossos pensamentos repetitivos, intensos da vida. Ou seja, o que é que eu martirizo? Eu martirizo na minha vida, no meu dia a dia? É a vida material? É o dinheiro? É a casa limpa? é fazer o bem ao próximo? É estar feliz comigo mesmo? É olhar o canto dos pássaros? É eu buscar aquilo que eu não tenho para ser feliz? Onde que está a minha mente? E a partir daí, a partir dessa reflexão, desses pensamentos, é ali que está a minha mente. É ali que eu vou estar. guardando o pensamento, a faculdade do pensamento, que é criar as próprias vontades, vamos dizer assim, imprimindo vida e movimento nesses pensamentos, criando matéria. O pensamento, ele cria a matéria, os nossos pensamentos. A maioria das criaturas terrestres, quando estão desencarnando, são naturalmente obcecadas pelos quadros da própria imaginação. Olha o que Emmanuel está falando. Quando está desencarnando, ele fica lá, viajando, aprisionado a fenômenos alucinatórios, igual como se a gente tivesse um sono e sonhando durante o sonho ali, durante o sono. Dentro do qual, na maioria das circunstâncias, nós, o encarnado, em vez de retirar do aparelho físico à noite, como a gente faz à noite, né? Ao invés da gente retirar-se do aparelho físico, se desdobrar, né? Não. Descansa em conexão com o próprio corpo, sofrendo os reflexos das sensações primárias que ainda se ajustam. Quando a gente dorme, ao invés da gente se desprender, né? Do espírito, ir às esferas superiores, buscar pensamentos, não. A gente fica agarrado no corpo quando a gente dorme, ali, né? Naquelas maranhas, uma saroca de sonho, de pensamentos mundanos, das situações, da empresa, do trabalho, do dia a dia, dos afazeres de casa, enfim, a gente fica ali naquela coisa. Então, mais ou menos a mesma coisa acontece quando a gente desencarna, o processo da gente desencarnar. E aí vai o tempo de despertar, o tempo de acordar que demora um dia, dois dias, dez dias, um ano, enfim, né? E fica aquela saroca. agora eu vou ler um bom trecho para conseguir explicar melhor para vocês, para a gente poder explicar, não, né? Para a gente poder entender o raciocínio de Emmanuel que é maravilhoso. E a gente gosta de estar sempre lendo para não perder as maravilhas e as preciosidades do que Emmanuel fala. Então, ó, antena ligada, porque não é o Jefferson que está falando aqui, é Emmanuel, né? Escrevendo aqui, ó. O que o Jefferson vai falar é o que Emmanuel escreveu. todos os círculos da existência para se adaptarem aos processos de educação, para ir à escola, né? Para, enfim, tudo o que a gente vive, tudo o que a gente faz no dia a dia, o que é necessário? A rotina, o hábito, né? Escovar os dentes, lavar a mão, são hábitos que a gente cria, né? E isso daí, citei esses dois exemplos, mas isso aí é no geral. o dormir em determinado horário e acordar em determinado horário, né? Enfim, tudo é hábito. Por quê? Isso daí é na vida física e na vida espiritual, porque todas as conquistas do Espírito se efetuam na base das lições recapituladas. A gente vai, vai fazendo, refazendo, refazendo, e aí, a gente cria aquilo ali como um hábito. O meu hábito é, a pessoa falou, eu já retruco, eu já respondo. né? Ou, eu tenho, a pessoa já vê uma pessoa com um problema, ela vai lá ajudar. É hábito, né? Que é criado em encarnações passadas. Vamos lá. As classes, as escolas, o engenheiro, o arquiteto, enfim, as classes são vastos setores de trabalhos específicos, plasmando, materializando, por intermédio por intermédio de longas repercussões, os objetivos que lhes são peculiares naqueles que as compõem. Emano sempre facinho para entender, né? Mas vamos lá, que vai ficar fácil. É assim, desse jeito, que o jovem destinado a essa ou aquela carreira é submetido aos bancos escolares. Ele senta lá na escolinha e aprende determinadas disciplinas, incluindo, além das disciplinas que os professores passam, as experiências anteriores dos próprios professores, que ensinam e passam também para eles as experiências que eles viveram. Assim, o militar, o futuro militar, ele aprenderá a manejar os instrumentos de guerra, conversar com os estrategistas, com os generais, enfim, para entender como é a situação. Da mesma forma, também, o médico que está estudando medicina, o futuro médico, ele vai repetir por vários anos os ensinos, acompanhar os especialistas, ouvir, aprender um monte de coisas. O engenheiro, ele vai sentar a aprender sobre matemática, o professor vai passar aquele conteúdo que Pitágoras falou lá, não sei a quando, o outro matemático lá em 1950, vai passar a informação, ele vai passar a sua experiência, o professor de português vai passar outra informação para ele, o professor de cálculo, todos eles vão passar um monte de informações junto com a experiência deles, do professor, para formar um ser pensante na sociedade, um cara que vai construir uma máquina inovadora, enfim. Então, o que ele vai fazer? Dessa forma, fixando-lhes personalidade particular, ou esse engenheiro formado, esse médico formado, esse matemático formado, enfim, ele vai ser um único, uma pessoa, um sábio, um pensador na humanidade, para determinados fins sobre o alicerce da reflexão mental que ele foi criando, foi gerando através das experiências várias, das informações várias que os professores foram passando para eles. Correto? Bom, ou seja, o diploma universitário é um pergaminho de tempos de recapitulações indispensáveis ao domínio do aprendiz em certo campo de conhecimento efetivo de serviços na linha da coletividade. um monte de gente pensou, um monte de gente passou informações para eu chegar e ter as informações que o engenheiro de alimentos, que é a minha formação, tem. A mesma coisa do médico, a mesma coisa do arquiteto, a mesma coisa do vendedor, do administrador, enfim, um monte de pessoas passou, um monte de informações trouxe para chegar naquele momento. Dessa mesma forma, a morte nos dá as certidões das experiências repetidas a que nós nos adaptamos, de vez que cada espírito, cada ser pensante, cada um de nós, se transforma naquilo que a gente imagina, naquilo que o, que todas as situações que aconteceram à minha volta, foram me atingindo, eu fui recebendo, adaptando aqueles conteúdos, aquelas informações à minha personalidade e eu me transformo naquilo que eu vejo. é desta maneira, deste modo que a morte extrai, tira, a soma desse nosso conteúdo mental, obrigando-nos a viver dentro dessa forma de pensar nossa. Se esse conteúdo é o bem, é a bondade, é o trabalho no próximo, é a vontade de crescer, teremos a nossa parcela de céu correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. E se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos nas parcelas do inferno que corresponde aos males da nossa autoria, das nossas criações mentais, até que a gente consiga extinguir o inferno de purgação merecida, criado por nós mesmos na intimidade da nossa consciência. Então, para a gente morrer bem, precisamos viver bem. Para a gente estar bem a todo instante, é necessário a gente ter recursos dentro de nós, a forma da gente observar a vida, a forma da gente receber as circunstâncias da vida, a gente precisa nos adaptar para quando chegar a nossa hora, a gente falar beleza, estou indo e não se preocupar com as coisas que vão acontecer, enfim, e plantar o melhor. Bom, voltemos. tudo o que foge da lei de amor e progresso, sem renovação, sem sublimação por base, tudo que se afasta do bem gera a cristalização da nossa mente. É como se a gente colocasse, ao invés da gente expandir o nosso pensamento, a gente colocar ele travado numa armadura, que nada mais é que a produção de nossos reflexos pessoais acumulados e sem valor na circulação do bem comum, substanciando as ideias fixas em que passamos a respirar depois do túmulo. Afeição de loucos autênticos por nos situarmos distantes da realidade fundamental. Vamos lá, simplificando o que Emmanuel fala aqui, nós colocamos o que que eu criei na minha mente quando eu estava morrendo, quando eu achei que eu estava morrendo. Eu fiquei, deixei, eu tenho conhecimento, eu tenho informação, eu sei como que é, mas devido a minha vida, as minhas preocupações, que é a minha família, como que eles vão estar sem a minha presença, olha o todo poderoso, olha o deusão aqui, que acha que resolve todos os problemas dos filhos dele, que educa da melhor forma possível, que provém da melhor forma possível, não é? Então, a empresa, como que a empresa vai ficar sem a minha presença lá? Como que a Mari vai tocar a vida dela sem a minha presença? Então, essas questões, essas coisas, vão deixando a nossa mente travada, e ao invés da gente utilizar todo o nosso potencial de fé, de aceitação, do que quer que seja, de concordância com a lei divina, a gente aprisiona. Tudo que é fora do bem, fora do que é proveitoso, fora do que é expansivo, para a melhor do indivíduo, nos trava, nos diminui. E é isso o que a gente tem que entender, que não podemos travar a nossa mente. Aceitar, fé, esperança, boa vontade, trabalhar, e trabalhar em conta é tempo, e não adiar a nossa renovação, nosso progresso, enfim, né? E aí, Emmanuel, finaliza a mensagem, falando assim, é por essa razão que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos, consumindo longo tempo em despir as túnicas dos nossos reflexos menos felizes. André Luiz demorou oito anos no umbral para despir esses reflexos menos felizes que ele trazia. Os sentimentos, né? Aquelas, aquele estado estragado, né? De estômago, de sistema digestivo, a mente em desequilíbrio. Demorou oito anos para despir desses reflexos. O que que a gente, por que que a gente pode fazer agora com os conhecimentos que a gente tem, com as informações que nos foi passada, com todo o conhecimento e cabedal que a doutrina espírita nos traz, o que que a gente pode adiantar e o que que a gente pode fazer dentro de nós mesmos para abrir a nossa mente, para destravar, né? Tirar a cristalização. Olha lá, ele fala o encristalizamento, né? Enfim, o esse, tirar a armadura da nossa mente e expandir ela para o bem, para a renovação. Esse é o importante. Então, nos consumimos, então morrer significa penetrar mais profundamente dentro de nós mesmos, consumindo longo tempo em despiras túnicas dos nossos reflexos menos felizes, metamorfoseados, né? Transformados em regiões alucinatórias decorrentes do nosso monoideísmo, aquela ideia única de eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso, enfim, né? Eu preciso ficar bonito para sempre, eu preciso ficar, eu preciso ter mais, eu preciso ter, angariar mais coisas, enfim, o que quer que seja, juntar, comprar, eu preciso viver das coisas do mundo, né? Essa monoideia só das coisas da matéria, até a gente desfazer essa corrente, né? Alucinatória do monoideísmo na sombra, ou, a morte também pode ser, transferirmos-nos simplesmente de plano, melhorando o clima de nossos reflexos ajustados ao bem, avançando em degraus sequentes para novos horizontes de ascensão e de luz. que é essa, esse é o nosso objetivo, né? A informação que nos traz, que nós temos do espiritismo, é para que a gente, quando visite-nos o horário da morte, nos visite a doença, nos visite a situação em que acaba por degenerar o nosso corpo de alguma forma que a gente não consiga manter o espírito ligado a ele, a gente tem que pegar a nossa malinha de informações com fé e esperança e simplesmente porque não tem mais o que fazer, né? Então, que a gente consiga, através da nossa conversa, uma vez eu tive, estava conversando com uma moça na portaria de um condomínio e aí ela falou, ela falou assim, eu estava falando para ela uma coisa, eu falei assim, enquanto nós estamos vivos, nós vamos trabalhando, nem posso falar em morte, né? Fia, tudo bem, pode não falar, pode não querer ouvir, pode apavorar, mas vai desencarnar do mesmo jeito, todos nós vamos desencarnar, não tem ele, né? então, se a gente conseguir encarando, né? A situação, refletindo, não importa o tempo, né? A gente precisa estar preparado para tudo, aceitando, tendo fé, né? E sabendo que uma hora ou outra vai acontecer, não tem jeito. e que a gente possa transferirmos-nos simplesmente de plano, aceitar a situação com calma, com serenidade e e deixar o que tem para cá, né? Deixa, da mesma forma como deixamos o plano espiritual para reencarnarmos, deixamos o plano físico e vamos trabalhar no plano espiritual. Podemos trabalhar e auxiliar as pessoas que estão à nossa volta? Sim, mas sem apego no limite das nossas forças, né? E sabendo que Deus não desampara ninguém e está sempre a nos ajudar. Que Jesus nos ilumine, e que a gente consiga viver bem para desencarnarmos bem.